A gente gosta de brincar de circo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Ow! Ah! 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 Vem, vai Ah! 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 Cámani ela Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?